Aí eu vim de Santa Mara, vim do Recôncavo da Bahia. Eu sou filho de minha mãe, Dona Canor, Cláudio Honor Viana Teles Veloso, de meu pai José Teles Veloso, irmã Caçula, oito irmãos. Alegria de minha irmã mais velha ser minha madrinha, de minha irmã de criação mais velha que minha madrinha, ter cuidado de mim enquanto viveu a vida toda. Tive Caetano Veloso, o artista, o poeta, o grande compositor, que é meu irmão de sangue, como guia, quatro anos mais velho que eu. Então ele me ensinou quase que a andar. Então isso é... essa é a minha história, não sei muito. Aí eu estou aqui porque vim cantar. Porque cantar é minha segunda casa. vamos dizer, o palco é minha segunda casa, cantar, expressar um sentimento. É minha segunda casa. Era o que eu aprendi lá nos galhos das mangueiras, vendo que a casa tinha toda a proteção, todo o amor, a comida, o sossego, o que o ser humano precisa. E isso foi mágico, acho que sou abençoado, é por isso. Isso é inesquecível para mim. Toda a minha energia renasce quando eu penso. Tem algum cheiro que você lembra, senhor? Cada cheiro melhor do que o outro. Ai meu Deus. Sobe numa árvore e fica lá. E olha a sua cidade lá de cima. Sua cidade humilde, pequena, deslumbrante. Com sua rainha, com a sua igreja. E olha para baixo e tem uma casa que lhe ampara. Que tem amor, que tem moral, que tem valores. E hoje você faz contato com esse cheiro? E isso tudo tem cheiro. É. Cheiro de goiaba, cheiro de manga, cheiro de pitanga, cheiro de cana de açúcar. Eu sou de Santa Mara, eu sou do Massapê. Qual é o maior orgulho que você sente vindo da família que você veio? Os valores... Meu pai e minha mãe tinham e nos ensinaram. Meu pai é quase que severo assim, no sentido austero. Ele dizia uma frase que eu acho linda, que é uma guia importante. O homem tem que ter o dinheiro necessário para viver bem. No vintém a mais pode desvirtuar. É lindo isso. É lindo. Porque dá uma noção... Dá uma noção para sempre. Lá em casa, nós somos muito pobres, mas aquela família enorme nunca faltou a melhor comida. E assim, escola, comida, roupa não existia. Não era a época também de tanta invenção de modas e cópias e não sei o que lá. Então tinha uma calma com coisa de roupa. Era a roupa boa. O que deu era o linho bom. Tinha um, para dois de fevereiro. E assim, por exemplo, eu, pequena, última, raspa, tacho, como chamavam, diziam que se eu não nascesse, minha mãe ia morrer louca. Lá em casa dizia isso. Ainda bem que eu não sei que minha mãe não enlouqueceu e eu estou aqui, filha, filha. Mas eu usava assim, do um ano para o outro, o sapato de Caetano, ficava apertado nele e passava para mim. Ah, gente. Uma delícia. Mas eu, isso até um período. Depois comecei a ficar mocinha. É. Aí aquilo me acabava. Desce, não, a roupa. Ah, eu quero uma nova, zerada. Mas aí a vida já fez de outra graça comigo. Aos 17 anos já me trouxe. Eu já pude viver.